Daí galera, beleza? Então eu vou pra mais um vídeo Esse é o vídeo de como a gente faz transferência Como a gente faz TED, Pix, Doc Então eu queria me apresentar, meu nome é Júlio Brigo Eu sou CPA20, tô estudando pra ser especialista em investimentos E esse é o meu canal de investimentos Se tu é um cara de 20 e poucos anos, uma menina de 20 e poucos anos E não tem conta em um banco digital, talvez seja um dinossauro Mas tu pode abrir uma conta, hoje ou amanhã ou depois de amanhã Pra tu ter uma conta em um banco digital Ou se tu não quer abrir num banco digital Tu pode simplesmente utilizar o Pix, que agora existe E tu pode enviar dinheiro de graça Tu nunca mais vai sair daquele churrasco sem pagar o churrasco E depois não falar mal de ti porque tu não pagou o churrasco Primeiro, abra conta em um banco Tu precisa de conta em um banco Então talvez tu tenha no teu bancão ou tu um banco digital Segundo, além de ter a conta no banco, tu precisa acessar ela pelo celular Eu sei que isso parece simples, mas sim, precisa disso Não adianta ter só a conta e retirar o dinheiro no caixa eletrônico Não é assim que precisa acessar ela pelo celular Então, na pior delas, tu vai no banco que tem a tua conta e tu pede pra acessá-lo pelo celular Três, tenha dinheiro na conta Então põe aí 20 pila aí pra tu poder transferir esses 20 pila pra outra pessoa Quatro, daí tu vai clicar agora em Pix Antes de falar do Pix, eu falo do TED e do DOC É o seguinte O DOC foi o primeiro gauchesco que transferia dinheiro E ele chegava no outro dia Tá? Esse daí agora tá caindo de linha O DOC, pouca gente usa o DOC Pra substituir o DOC veio o TED O TED, até uma semana atrás, era o melhor que ele tinha Por quê? Porque ele caiu o dinheiro, daqui a uma hora tava na tua conta Então ele funcionava muito bem o TED Agora veio o Pix Série em até 15 segundos Se tiver uma internet boa, se tiver uma internet aí meia triste Daí talvez demore até mais Deu 20 segundos Enfim, o que precisa pra tu utilizar o Pix? Tu precisa de uma chave, beleza? O que é dessa chave? Quando tu abre o aplicativo do teu banco Clica lá em Pix Vai ter em cadastrar chave Tu cadastra, por exemplo, uma chave Uma chave, não cadastra cinco, Shiro Uma só Uma por banco Se tiver conta em três bancos Cada banco, tu cadastra uma chave Ah, no banco A o CPF No banco B o e-mail E no banco C o número de telefone Ou se tiver só no banco, só o CPF e deu Não fica jogando muita chave aí Depois que tu cadastrou a chave, não tem mais erro Daí é só quando tu vai enviar o dinheiro Em vez de ficar digitando agência, conta e um monte de coisa É só tu botar a chave Vou enviar o meu dinheiro pra você Como é que eu vou fazer? Eu vou pedir os teus dados No caso, tu vai me dar a tua chave Vai ser teu CPF, por exemplo Beleza? Daí eu vou botar aqui Ah, onde tem conta do banco? Banco do Brasil Beleza? Vou botar banco do Brasil E vou botar a tua chave Que é teu CPF Vou botar teu CPF E botar o valor Ponto final Beleza? Espero que tenha ficado claro Agora eu vou fazer um exemplo plástico Então galera, vamos fazer uma transferência aqui Como é que se faz TED Vou utilizar o Nubank Então vamos nessa Primeiro passo é vir aqui no botão inferior direito Escrito transferir Pra fazer TED é ali Vou transferir pra um contato novo Então eu nunca transferi pra essa pessoa Vou botar o CPF dela Agora que eu botei o CPF Vou selecionar a instituição dela Selecionada a instituição Vou botar a agência E agora eu vou pôr a conta Feito tudo isso Quanto dinheiro a gente vai enviar? Pronto, agora a gente tá meio que conferindo as coisas Beleza? Conferindo o CPF O nome, a agência, a conta E o valor Além disso, o banco certo, tá? E o dia No caso, ele vai transferir hoje mesmo Agora são 10 pra 5 Ele vai transferir agora E por último a senha Feito, meu brother Enviamos aqui 20 reais Ó, eu vou fazer um Pix Todos os bancos são parecidos, tá? Vai ter a opção Pix Só clica ali em Pix Beleza, abriu Agora eu vou clicar aqui em Pix com chave manual Feito isso Agora eu vou clicar em chave Pix E agora eu vou clicar a chave que eu quero No caso, pra onde eu vou mandar o dinheiro A chave Pix é um CPF Vou digitar aqui o CPF do sujeito Repara aqui, ó Transferindo para a Juros da Frontierigo Nubank No caso, transferindo de uma instituição pra outra Só que eu transferir pra mim mesmo Porque não faz diferença Beleza? Agora eu vou botar o valor que eu vou transferir Descrição, vou pular Ó, agora eu vou confirmar os dados O importante é o quê? É o CPF Tu não ratear no CPF, beleza? Se tu passar nessa parte E tiver alguma coisa zerada Já era Daí tu enviou a grana E não tem mais Não tem mais volta, beleza? No caso, eu cliquei em avançar Tá validando aí O processo Pix É isso aí, rapaziada Feito receber aqui 77 com 13 Se tu gostou desse vídeo Apoia o canal Sabe? Dá aquele like maroto Sabe por quê? Porque eu não ganho dinheiro isso aqui Tu sabe que eu não ganho Pra fortalecer Se eu só precisar Esse cara me fez dar risada Ou eu aprendi alguma coisa Então apoia o likezinho aí, tá? Conta comigo É nóis Steal waters, run deep Steal Snoop Dogg And D.R.A.